Os objetivos do desenvolvimento do milênio entre 2001 e 2015 já estão estabelecidos. Entre eles, erradicar a pobreza extrema e a fome, reduzir a mortalidade infantil e garantir sustentabilidade ambiental. A ideia agora é construir uma nova agenda após 2015. Por isso, um seminário reuniu nesta terça-feira representantes da sociedade civil e do governo para debater temas sociais. A comunidade mundial quer construir uma nova agenda após 2015. Por isso, no seminário Diálogos Sociais, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pela Organização das Nações Unidas, a ONU, sindicatos, setor empresarial, movimentos sociais, universitários e governo federal se reuniram para debater o tema. A ONU faz consulta a 84 países, incluindo o Brasil, para saber que mundo queremos pós-2015. E os primeiros resultados da pesquisa foram divulgados no seminário. E apontam que ainda almejamos uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária e muito mais sustentável. O levantamento começou em fevereiro desse ano e tem previsão para terminar em maio. Em números de consultas, o Brasil é um dos países que mais participa até agora, com 135 mil. As melhores coisas que aconteceram em termos de projetos, de resolução, de força, só aconteceram por conta da participação. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, observou que a consulta da ONU é feita apenas em países em desenvolvimento e cobrou o engajamento no processo dos países desenvolvidos. E um dos desafios que a gente tem é ter exatamente essas obrigações, esses novos caminhos que sejam obrigações de todos os países. O encontro Diálogos Sociais também teve o objetivo de dar continuidade aos temas tratados na Rio+, como desenvolvimento sustentável, participação social, preservação da biodiversidade e erradicação da pobreza. Como nós colocamos claramente na Rio+, é impossível se discutir desenvolvimento sustentável excluindo bilhões no planeta. Portanto, não existe sustentabilidade do ponto de vista ambiental sem a inclusão dessa população. Da mesma forma, não é possível a gente pensar na inclusão de milhões e bilhões de pessoas num mundo que tem limites e num mundo que tem que prever um futuro sustentável do ponto de vista ambiental.